Você disse na quarta-feira que um dos seus objetivos aqui no Atlético é bater metas. Amanhã contra o Palmeiras você completa 250 jogos, é o terceiro técnico que mais dirigiu o clube. Como é que é isso para você? É indescritível, é difícil de falar sobre isso, porque quando me falaram eu não acreditei, porque eu não tinha acompanhado essa coisa. Sete ou oito jogos, eu vou igualar o número de jogos do Cruzeiro e 264, e no total 528 jogos pelos dois símbolos. Realmente é um negócio assim, não sei como explicar. Eu sinto um... o meu sentimento é de agradecimento, porque quando eu me lembro, olho para trás um pouco e vejo o que aconteceu, as pessoas confiaram em mim e isso é uma coisa muito importante. Então, nesse ano, eu coloquei nessa semana passada, esse é um objetivo que eu estou perseguindo. O Atlético e a torcida vão ter que me aguentar pelo menos mais uns sete jogos, oito aí. E nós temos pela frente, o início amanhã é o Campeonato Nacional. É um campeonato que é uma prioridade também para o Atlético. E hoje conversamos com os atletas da importância da conquista de um campeonato brasileiro também pelo Atlético. É muito importante. E a outra situação é a Libertadores, que vai ser na quarta-feira, a oportunidade de disputar o Mundial Interclubes. Então, são os objetivos, pelo menos na minha carreira, e espero que seja de todos nós também, porque essas vitórias, essas conquistas nesses campeonatos só vão somar no nosso currículo. Levi, pelo que a gente acompanhou do treinamento, você vai dar uma segurada na equipe considerada titular. A Libertadores, neste momento, o jogo contra o Internacional é o foco. E você tem o elenco, né, girando a turma para esse jogo. É, parece uma decisão, assim, muito lógica, né, bem lógica, porque se levarmos em consideração, nós viemos de dois jogos com o Cruzeiro, aí duas decisões com a Caldense, o Colo-Colo no meio disso tudo, e o Inter. Então, eu acho que é o momento. A gente quer vencer o Campeonato Nacional, é uma das prioridades também do Atlético. Mas é importante contar com o elenco justamente por causa disso. Quem disputa muitos campeonatos tem que ter um elenco grande. E eu confio em todos os jogadores, eles não precisam... Eu não estou elogiando agora porque eles vão jogar. Eles estão sabendo como é que funciona a coisa. Nós estamos treinando da mesma maneira desde o início. Nós não temos ainda um time muito redondinho, muito... Mas todos fazem a parte tática aproximada. Eles sabem o que deve ser feito. Então, é por isso que eu confio em todos. Essa formação, ela é firme também. A gente pode vencer o jogo, sim. Qual que é a maior dificuldade para se ganhar o brasileiro? A maior dificuldade para ganhar o brasileiro, eu acho que é a regularidade. Se levarmos em consideração o que acontece aqui no Brasil. Quando você... Olha a oscilação... Eu vou só te dar um exemplo, assim. Olha a oscilação do Corinthians. Estamos com três, quatro meses de campeonato. O Corinthians já tinha virado o Barcelona. E agora já virou o... Como é que é aquele time lá de Pernambuco? O Ibis? É impressionante. É uma coisa assim, sabe? Então, essa é a maior dificuldade. Você manter a regularidade. Por exemplo, dois anos seguidos ali do Cruzeiro, né? O Marcelo. O time estava redondinho, estava jogando, mexia pouco. Mas, infelizmente, nós não temos cultura para que seja possível manter uma base, dois, três, quatro, cinco anos. Levir, agora, a fórmula para este final de semana já foi utilizada e deu até certo, coincidentemente, contra o próprio Palmeiras no ano passado. Você levou para São Paulo uma equipe reserva. O Atlético estava naquelas decisões de Copa do Brasil. E venceu 2 a 0. Algo bem semelhante agora, né? É alguma coisa, né? O Palmeiras, na verdade, ele se reforçou muito com relação à temporada passada também. Mas é isso. Foi, mais ou menos, uma situação, até certo ponto, assim, parecida, né? A situação de jogo vai ser completamente diferente. São outros jogadores, é uma outra situação. Mas aconteceu, sim. E é possível que se repita, porque eu confio no time. O time tem uma consistência, tem jogadores experientes. E nós podemos, sim, fazer um bom jogo lá. Claro, é um grau dificílimo, né? Quanto ao Palmeiras, que está entusiasmadíssimo também com as novas contratações, e o time forte também, o Oswaldo, enfim. Nós teremos um bom jogo. Isso eu tenho... Eu tenho quase certeza. Certeza não dá para ter, viu? Daqui a pouco o jogo ficar ruim, poxa. Mas eu confio, sim. Acho que vai ser um grande jogo. Levi, você falava de uma das suas preocupações, que alguns atletas estavam jogando menos. Menos jogos na temporada. E você tem alguns nessa partida, por exemplo, o jogo que vem entrando, o Giovanni Augusto, que vão ser importantes também no time principal e que vão ter essa oportunidade de ter mais um jogo para entrar na quarta-feira, quem sabe, né? Isso. E a maior dificuldade está justamente aí, né? O filme é heterogêneo. O negócio é meio complicado. Alguns jogaram duas, três, outros jogaram sete, oito. Então, o time não tem uma consistência, né? Mas só que nós iniciamos os trabalhos, nas palestras, nos treinamentos, todos nós estamos sempre juntos. Então, eles sabem como funciona, mais ou menos, algumas situações táticas do time. Então, claro que com a característica individual fica um pouco mudado, mas as coisas básicas que o time tem que fazer, todos sabem. Isso me dá um pouco mais de tranquilidade. Não é um questionamento a sua decisão, mas uma tentativa de compreender a linha de raciocínio. Com a escalação dessa equipe alternativa, alguns jogadores que não vinham atuando estão tendo a oportunidade. Constantemente, você costumava escalar o Danilo Pires para entrar no meio campo, como volante. Mas para essa partida contra o Palmeiras, vai ser o Eduardo. O porquê dessa escolha? Olha, é simples. A qualidade dos dois é muito legal. Dá para aproveitar os dois. Eu considero os dois ótimos, bons jogadores. Sendo que o Eduardo é formado aqui. O Eduardo tem uma saída técnica. Uma saída técnica. Ele é um jogador que, tecnicamente, ele tem a qualidade de penetração. Ele enfia umas bolas muito boas também. Então, ele é um volante que se organiza ofensivamente também. E a ideia é essa. A ideia é jogar com o time buscando vitória. Mas o Danilo é um jogador que pode entrar jogando também. Poderia entrar jogando nessa situação. Eu, sinceramente, ficaria... Acho que estaríamos bem servidos com as duas situações. Mas eu optei pelo Eduardo. Ano passado, Atlético e Palmeiras se enfrentaram quatro vezes e o Atlético venceu todas as quatro partidas. Você mesmo disse que é um Palmeiras remodelado. Mas você acredita que o time reserva do Galo consegue vencer o Palmeiras amanhã? Eu acredito. Mas eu não tenho certeza. Então, é aquela história. Claro que é possível. Só que a gente vai ter que ir lá fazer a mesma coisa que nós fizemos no ano passado. O time estava firme. Jogou dentro da sua capacidade, muito perto da máxima. Porque o time não tem aquele conjunto maravilhoso. Pelo contrário. Praticamente é a primeira vez que entra essa formação jogando. contra um Palmeiras que vem renovado com muita força. Enfim, as dificuldades vão ser grandes. Mas eu acredito, sim. Levi, qual a importância da longevidade de um treinador no comando de uma equipe? Eu acho que... Olha, isso até dispensaria uma resposta. Porque você vai ouvir de mim o que todo mundo fala. A continuidade do técnico permite uma compactação maior do elenco, do grupo, do ritmo de jogo, da maneira de jogar. Uma série de coisas que a gente vê no futebol europeu e que não vem aqui. Mas falar isso aqui é quase que uma utopia. Você, no futebol brasileiro, pela nossa cultura, educação, enfim. É muito raro de você ter uma sequência de cinco anos, por exemplo, em uma grande equipe. O que seria o ideal, no meu modo de entender. Brasileiro é um título que você não tem ainda. Você acredita que ainda dá para conquistar? Não, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Título? Não, eu tenho título. É título de eleitor, mas não... Sinceramente, o brasileiro é uma meta a ser atingida, sim. Por mim e por muitos jogadores. Eu acho que dos jogadores, dois ou três conquistaram o título. Eu acabei de falar com eles hoje pela manhã. Um título brasileiro representa dois ou três jogadores da seleção brasileira, entre cinco e oito jogadores no mercado internacional. Então, por isso só, é um campeonato que você tem que ir com tudo. Profissionalmente, independente da coisa do clube, isso é uma coisa pessoal, dos profissionais. Então, é um objetivo a ser perseguido pelo valor que ele tem. Levi, o que é que o mercado, principalmente da Ásia, que tem levado bastante jogadores brasileiros, tem de diferencial, na sua opinião, e de atrativo, para que tanta gente tenha se mandado para lá? Vou ter que responder com uma palavra só. Dinheiro. É a única coisa que leva a gente a uma praza, sabe? Porque você não vai lá... Não é um campeonato muito organizado, não é... Mas tem investidores. Então, os campeonatos chegam a ser interessantes, porque todos estão contratando, então você tem jogadores bons em todas as equipes. mas eu acho que dinheiro define bem o que eu penso, assim, do futebol asiático nesse momento. Levi, você chegou a comentar isso na semana passada, se não me engano, mas agora já é oficial que o Atlético vai ter um jogo marcado para as 11 horas da manhã contra o Joinville pela nona rodada. Queria saber se você gostou, o que você acha que pode ser mudado a partir disso agora? É uma situação, assim, polêmica, né? Vamos considerar o seguinte, eu acho uma situação melhor se jogar às 11 da manhã do que jogar às 22 horas. Eu prefiro. Então, mas é que cada um tem um argumento, e existe uma lógica dentro de todos os argumentos. Então, eu não vejo problema nenhum com relação, assim, a jogar... A gente treina pela manhã, e por que não pode jogar pela manhã? Então, não vejo muito problema, não. O problema nosso, nós temos um problema é que o Brasil tem um tamanho de um continente. Então, se vai jogar em Manaus às 11 da manhã, não dá, cara. Você não consegue jogar em Manaus às 11 da manhã. Então, é uma questão de bom senso. Eles têm que saber escolher as partidas, onde, quem, jogar em determinados estádios. Jogar 11 da manhã em Goiás, por exemplo, para mim não é razoável. Para mim não é razoável. Se quiserem marcar, nós vamos jogar. Mas, para mim, não é razoável. Mas jogar às 11 da manhã, assim, o horário mesmo, não vejo problema algum. Acho que dá para entrar no calendário, sim, desde que tenhamos um calendário, assim, pensado. É notório, assim, que hoje tem uma carência de cobradores de faltas no futebol brasileiro. Se as regras mudassem, fossem um pouco parecidos com o futsal, e você pudesse escolher um jogador do elenco para entrar no momento do jogo, cobrar uma falta, uma bola parada, quem seria e por quê? Essa colocação foi muito bem feita. Não teria parecido mesmo aquele grande batedor de faltas. Você olha, assim, nos times, você não tem, pô, esse cara tem que tomar cuidado porque ele bate falta muito bem. A gente tem alguns bons batedores, alguns bons batedores, mas ninguém, tempos atrás, a gente tinha mais gente batendo falta melhor. Então, é uma situação de treinamento e de dom também. O cara tem que ter dom. Você perguntou o que sobre ele? O que você queria saber exatamente? O segundo jogador do elenco que você queria comunicar vai bater a pau e sai. Como você escolheu ele? Não, mas aí já... Não, mas aí nessa história já está mais para basquete do que para futebol. As substituições para bater falta, por exemplo, é muito difícil. Nós temos os bons batedores aqui, por exemplo, o Giovanni, o Dátulo, que batem as bolas paradas, mas o Dodô, eles têm treinado normalmente durante a semana, eu fiz até um período, assim, para eles treinarem. O número de bolas para eles baterem durante a semana vai melhorar o aproveitamento. mas se eu tivesse, por exemplo, um Éder Aleixo, eu ficaria muito feliz, porque quando ele põe a bola para bater, era uma expectativa assim de gol. David, pelo que você acompanhou dos estaduais, você consegue apontar quem chega mais forte para o brasileiro, quem é candidato a título esse ano? Não, não consigo apontar, porque o futebol brasileiro é uma grande mentira. o futebol do Corinthians que há 30 dias atrás estava encantando o mundo, já agora precisa trocar o técnico, a diretoria, o jogador, tem que sair da torcida junto, tem que sair todo mundo. Então, sabe, é muito vulnerável a coisa aqui no Brasil para a gente apontar. É óbvio, existe uma lógica, os clubes de maior investimento vão chegar, são os que deverão chegar, mas é possível também, se um time estiver bem organizado assim como a Caldense esteve no Regional, como eu já estive no comando, por exemplo, do Criciúma, nós somos semifinalistas da Libertadores, não foi do Brasil, não foi da Libertadores. Então, se tiver um bom trabalho, uma continuidade, eu acredito que alguma equipe possa surpreender com um bom trabalho. Mas, normalmente, a lógica leva para as equipes que mais investiram. Calo, Calo! Calo, Calo! Calo, Calo! Calo, Calo! Obrigado.